Fala galera do Gustavo TV! Beleza? Hoje tem S-Screen 2, mas é um S-Screen diferente, Gu! Sim, hoje, acho que eu não vou falar ainda, vocês devem ter vídeo, se tu me enlouquecer, tu me enlouquecer algumas pessoas não, né? A gente vai conseguir ver locais nunca antes vistos no nosso jogo. Nunca, Gu, Gu! Lugares que você jamais imaginou que a gente entraria, nós vamos entrar hoje no Outwit, sim galera, hoje a gente vai usar o nosso Outwit maroto, então deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver, tá, vai começar, não, o que aconteceu ainda? Tô ansioso, tô ansioso, o que tem aqui atrás? Você sabe que vai sair o 3, né? Eu sei galera, essa porta aqui vai abrir, o quarto do Cheio vai abrir, vai acontecer alguma coisa, Vem, sim, olha, peraí, o que acontece? Opa, peraí, preciso fazer um negócio, Good Mod O, é God Mod O, é God Mod O, o sorveteiro aqui, tá, mas eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? O que acontece? Olha, já tá congelado, não sei, o que acontece se eu entrar aqui na vã, no Clip Off, não, eu quero fazer o seguinte, ó, no Clip On, eu vou vir aqui, normalmente eu abrir a janela, Oh, dois road, você não viu? Um road, um road aqui, ah, acho que é por causa da cena, gente, é, mas só tem, oxi, mas só tem um road, peraí, cadê o mapa? Ali no chão, vamos explorar então, como é a cabine dele, olha, tem um cubo, olha só, olha, a cadeira dele, essa parte foi bem construída, Pode dar pelo bairro? Acho que já, vamos testar, galera, pode dar um olho pelo bairro, o que acontece, eu vim aqui, no Clip Off, você não pode ir muito longe, Por que que a loja ainda tá assim? Tá em, o que? A loja ainda tá em inglês, não era pra tá em inglês, olha galera, tem uma casa aqui toda bugada, É, porque ela não tá construída por dentro, aqui tem o que? Nada, só tem o quarto do Jay, a única coisa que tá construída é o quarto, é, só tem o quarto do Jay por enquanto, Mas que legal, dá pra você ir nas outras ruas ali, né? Dá, vamos ver lá, né? Aí, peraí, olha que eu acho o chão, não é que? Olha aí, que legal. Tá, galera, talvez em três a gente possa entrar nas casas, não sei, no três eu sei que vai ter, só o circo vai continuar, só o circo. Ah, é? Quero que eu saiba, ó, o que que é isso aqui? É o... Rod menu. Rod menu. Teleportar-me para o Rod. Ah, não, posso me teleportar para o Rod, Rod, né? Matar o Rod. Matar? Ah, rapaz. Oi, Rod. Já era. RIP. Não, mas ele só vai ficar por um minuto. Oxe, aqui tá em português, não entendi. Página anterior, vamos ver o que mais tem. Tem menu... Tem menu... NBC menu, vamos ver. Desparo a de... Rod... Olá, rapaz. Que que... Que que você tá fazendo aqui na sua cara dele? Rodinho, aqui o Alis bugalhado, você tem. É, muito... O que mais que tem aí? Mike? Olha, Father's Mask. A máscara dele. A máscara do pai. O que que tem atrás? Nada. Mesma coisa. Tá, galera, vamos ver o que mais tem. Tem a Alisa lá, tem o Mike. Acho que tem assim. Você coloca todos os personagens ali, né? O que você quiser. Muito louco isso aí. Achei bem louco. Bem louco. O que mais tem? Cene menu? O que que é cene menu? É menu de cenas. Game over. O que que quer dizer? Quando finaliza. Ah, não. Mentira. Ah, você tem uma geladeira no meio do nada. Onde eu morro. Olha, pai. Olha. Onde atua, onde eu morro. Ó, fica assim, ó. Peraí. Você consegue atuar dentro da geladeira? Consegue. Não dá pra abrir assim. Ah, você tá dentro. Olha, galera, eu tô atuando quando eu morro, assim, ó. Daí você sobe aqui em cima. Do nada. Tá o sorveteiro aqui. Sorveteiro aí, ó. E a Alice tá falando comigo. A Alice tá falando aí. Não fala comigo, Alice. E a casa do... Rose. Eu provavelmente vou conseguir... Você consegue ir na casa dele? Eu vou tentar. Eu acho que eu vou passar assim, ó, sabe? Acho que não tá construída, né? Não, mas... Não, não tá construída. O sorvete aqui dele. Olha, que legal. É muito legal, né? A gente tem que ver esses detalhes. É legal. Eu acho legal. Vamos entrar. Muito bacana. Olha isso. É pra subir no telhado das casas? Vamos ver se eu vou... E dá pra subir. Mas olha atrás o sorveteiro. Como é que é? Tá meio bugado. Tá meio bugado. Sabe? Meio bugado? Tá meio bugado. Vamos, tem que... School crying. Nossa! Na hora que ele chora. Não, mas... Ai, o pai... Mãe, eles estavam na escola quando isso aconteceu? Na verdade, ele tá de frente com ele mesmo. Na verdade, ele tá conversando com a sua própria consciência aí nessa parte aí da cena. Entendeu? Eu entendi. Mas tipo, por que que na sala de aula as carteiras estão viradas para cá? Pois é. Ai! Não estão viradas pra lousa. Não estão viradas pra lousa. Onde o professor fica assim, só escutando, gordinho. Deu a pergunta. Olha que legal. Ah, é um coração. Ah, que coração que aparece na cena. É um coração que tá queimando. Olha quanta maçã no chão. O que que é isso? Cara, eu não sei. Espera aí. Professora. Isso daí não é... O que é? É a maçã que eles dão pro professor, é isso? Acho que é a maçã. Dá pro professor. Tanto que a professora é rica de maçã. Ui, espaço você consegue... O que mais que tem aí? Neighborhood. O que que é isso? Neighborhood. É a vizinhança. Oxi! A parte. Eu comecei tudo de novo, galera. É. Essa é a parte da vizinhança. O que mais que tem? Oh, dois rogues. Ei. Ask for him. Nossa, de novo. Tá, eu não queria... Vê outra cena. Vamos ver outra cena. Eu quero ir pro... Cemitério. Vê aí, cemitério. Próxima parada, cemitério. Tá, às vezes a gente já viu. Antes, né? Você não viu... O que que tem? Oxi! Tá tendo cemitério. Ih, bom modo. Sim, bom modo. O de mod, sim. Eu não posso passar aqui, é claro. Se eu quiser, eu posso zerar o jogo agora. Fazer isso daqui. Sim, o negócio não tá aí. Você consegue pegar a chave, né? É, tem que pegar a chave. Você consegue atravessar... Atravessar qualquer coisa. Qualquer coisa. E pegar tudo aí. Menos a... A chave. Ai, galera. Depois eu vou atrasar o túmulo, tipo, não. Quero entrar na lavanderia. Ai, eu vou. Ela tá dentro do túmulo. Vamos ver o que tem dentro do túmulo. Verdade! Ele tem um túmulo aí. Ele tá aqui, tá. Peraí. Onde é que tá o túmulo? Aqui tem aqui. Aqui é um túmulo, né? Aqui não é. Ai, eu tenho um túmulo aí. Aqui. Nada. Não, não é nesse túmulo que eu quero entrar. É nesse. É, olha isso. Não tem corpo nenhum onde eu me escondo. Não tem nada. Eu me escondo com os corpos. Ó, gatinho. Ah, o da mulher lá. Você viu? Ó, gatinho. A velha. Ai, essa velha aí me assusta. Ó, Granny. Oi, Granny. Será que não é Granny? A lápis é da Granny. Teoria. Imagina, é a Granny, jovem. Ah, o gato daquela senhora. Essa é. Tá ali agora, agora que eu me liguei. Nossa, galera. Desde quando começou a Se Screen 2, eu me liguei. Agora que... Olha, rapaz. Galera, acelera meu pai aí. Acelera, porque olha agora que eu me liguei. Ó, bairro. Ah, às vezes a gente já viu também, ó. Já serei. Você tá voltando pro bairro? Hã? Você tá voltando pro bairro? É, só que daí... Só que daí eu comprei essa cena final. Ah, sim. Nossa, precisa gritar. Vai, quero pular. Se eu pular, eu vou machucar... Olha o pequeno monte de leite ali. É, são os ingredientes pra fazer o... Sorvete? Sorvete. Tem leite, eu... Charlie, essa era a Liz. A sorvete. Eu não sei como era... Ah, gente. Essa parte é meio um pouco de raiva, porque eu não sei como. Porque pelo menos o Charlie não lembra sorveteiro. Ele já foi se começaram a fazer sorveteiro. Pois é. Oi, Liz. Eu gosto de você desde o primeiro dia que eu já te vi. Você me ama sim ou não? Não, zero, assim. Tá, daí eu comecei a musiquinha. Aí, teus ingredientes do... Eu vou fazer um sorvete em casa, no meio do quarto. Mas acabou. Deixe, o que você acha da informação do seu comentário? Peraí. Tá, muito bem. Eu vim nessa parte aí, mas eu quero ir no... Vim nessa parte. Quero ver como é que tá no cinema. Quero ir no cinema. Quero ir no... Beleza, a gente vai. Quero ir no... É, o que que é isso? No circo. Quero ver o que que tem pra lá. Você tá pra entrar em outros lugares, entendeu? Entendi. Os lugares secretos. Ah, eu só quero que esse negócio aqui saia. Ah, e outra coisa que dá pra fazer também, que eu vi... O quê? Você dá pra multiplicar a quantidade de road. Ah, sim. Eu vou multiplicar. A screen dois... Tchau, o negócio é... Ah, tá bugado ainda. Nossa, imagina no extremo. Ah, mas só... Mas... Ah, é todo escuro. Não. Não vai ou não. A gente não vai ver nada se a gente ir no extremo. A gente vai ir nesse modo. Ah, vamos abrir aqui, ó. Só pra dar um... O que que era o NPC, viu? Hã? O NPC? O que que era o NPC? O que que é o NPC? Ah, tá. É o que eu... Ah, road itens. Isso aqui. Ah, o Cybertruck. Olha, dá pra pegar! Coloca o Cybertruck. O que que é isso? Vai lá. Cybertruck, o último aí, ó. Peraí. Essa aí, já. Que? Oxi! Mas é um carro. Eu não sabia que Cybertruck é... Não, tá na... Cybertruck é um carro da Tesla, viu? Um carro elétrico da Tesla. Ah, tá na gravidade zero, sim. Deixa eu comentar. Qual a gravidade normal? Não, boa pergunta. Hã? Não sei. Ah, não sei. Depois que saiu voando o carro ali, ó. Ai, bro! Tudo saiu voando. Alice, tá aqui ainda? Alice tá. Alice tá presa. Tá gelada. Tá, vamos no circo, então. Não, pai. Ó uma coisa que... Peraí, eu queria ficar preso. Vamos no circo? Vamos no circo. Tá, vamos no circo. Quem gosta de circo? Não existe gente que não... Ahn... Olha que legal. Peraí, tem a van Cybertruck. Sim. Agora é a van. Ó, aqui é a gaiola. Transformamos a van em Cybertruck. Não, eu queria fazer só porque, vamos ver. Peraí. Se ele menou o pai desse circo... Ó... Ó... Ó, olha que chique. Ah, vai. Ah, que chique esse road. De Cybertruck? Ele vendeu a van dele e comprou um Cybertruck, galera. Eu quero... Vamos ver a volta. A volta, né, que ele vai dar com o Cybertruck. Ó. É. Muito top. Ó. Ah, você vai bater em tudo aí. Cara, muito top. Nossa. Saímos do Cybertruck. Vamos sair do Cybertruck. Vamos conhecer o circo. Vamos conhecer o circo. Vamos estar indo ao circo. Ah, pai. Que legal. Você viu ali, ó. Oi? Ali, ó. Onde a plateia fica, ali. Você viu ali? Ah, eu vim aqui, ó. É. E tá... É que aqui tem um problema. Tá uma bagunça, né? Esse circo aí, na verdade, tá uma bela de uma bagunça, né? E eu acho que os ingressos... Ai... Os ingressos já devem ter esgotado. Porque é o... Pouco lugar. Tem poucos lugares. Tem poucos lugares. Olha o que eu queria fazer. Eita, eu queria parar aqui pra vender. Olha o que eu queria. Essa só vai querer, assim, ou... Você quer virar bilheteiro de circo. Não é possível. Ah, esse deve ser chato. Ou não. Muito bem, Gu. Olha o remendão aqui, ó. Sim, o remendão. Vamos ver. Não tá acontecendo esgoto? Ah, será que tá vendo aquela parte que tá proibido no esgoto? Desce lá embaixo no esgoto. Deixa eu ver um negócio. Meu pai, o circo me prendeu. Sim. Eu vou ter que trabalhar no circo. Só que não. No circo não é assim, não. Desce no esgoto agora. Aí, aí, aí. Você quer dizer aqui? É aí, é. Aí. Não sai pra lugar nenhum. Gente. Não tem nada. Gente. Sabe por onde eu vou? Lugar nenhum. Tem lugar nenhum aí. Lugar nenhum aqui. Exatamente. Exato. Vamos continuar com isso no esgoto. E aqui tem lugar nenhum. Oxi. Não, mas aqui tem o... Tem as casas. Aqui tem o... Ah, aí, ó. Logo você desce aqui, ó. Você já tá no esgoto. Ah, é a parte de cima ali, né? Eu nunca notei isso. É porque você não pode passar daqui. É, eu falo assim, que... É, se você ficar quieto, você escuta. Não tem nada a ver, não. E as casas aí? Será que a gente consegue entrar nas casas? Será? As casas, eu acho que... Ah, é verdade. Gostei, Lelé. O budião de gás. Pode ver as casas, né? A gente vai ver as casas. Galera, vamos sair daqui, ó. Olha, tem a loja do lado aí. Aqui. Ah, não tem nada nas casas ainda. Não tem nada. Não tem nada. Olha, aqui fala. Proível não, tem bastante coisa construída, né? Sim, galera. Tanto que eu quero... Atrás de Alto Itchap, eu quero entrar na lavanderia. E zerar com o balão. No modo extremo. Eu fico ganhando um monte de moeda. Olha, pai. Por enquanto, aqui, ó. Nas casas, como você tinha dito, não tem nada. Eu pensei que tinha alguma coisa. Não tem nada. Mas a gente se enganou. Nossa, essa loja aqui já foi assaltada. Como você sabe? Como que eu sei? É. Aqui já foi assaltado, já. Mas como que você sabe? Pai, tá quebrado. Pode ser que algum vândalo passou aí e só... Ah, mas ele ia querer roubar. Ah, pai. Aqui, ó. Lembra disso daqui? Lembro. Não tem muita coisa feita aí. Ah, pai. Aqui não fala que precisa de um emendão forte? O que ele tá subindo aqui no circo? O que ele tá fazendo ali? Cara, o que ele tá fazendo? O que ele tá bugadão, filho? Ele tá bugadão, olha aí, ó. Oh! Extremamente bugado, olha. Ele tá tentando entrar no clube. Gente, eu queria que a Roadie pudesse entrar no clube. Peraí, então. Por que que eu não venho aqui dentro? Ao Twitch? Aí você vai dar um spawn. No Roadie. Nossa. Você vai botar o Roadie para mim. Eu tinha que fazer isso. Peraí, deixa eu voltar ao normal. Se eu não dou o clipe. Porque no clipe eu trabalho. Olha ele aí. Oh, Mike. Mike não. Ele está passando em cima da sua cabeça nesse momento. Ih, tipo, o Thiago não tá fazendo nada. Tá o sequestrador dele. Ai, galera, eu não vou falar nada. Cara, eu não posso sair agora. Não posso sair. Seu cartão. Agora vamos pro cinema. Bora. Eu queria fazer uma coisa antes, pelo que eu não lembre. O que eu queria fazer? É... Aqui a gente nunca foi. Ah, foi. Ah, não. Aqui onde ela ficou tomando suco com a velhinha? Ah, é a casa da velha. Ah, onde ela dormia? Doemia. Olha lá, tem fotos aí, ó. Policial. Olha o gato. Ela com o gato. Uh, gatinho fofo. Nossa, a gente nunca andou pra nossa casa. Vou tomar banho de banheiro. Isso aqui é pra você se esconder do road, viu? Tá, o pai disse que quer ir para o cinema, né? É. Cinema. Olha que chique. Ele ainda vai com o carro. Ele tá chique. Vamos ver, eu quero ver ele chegando. O estacionamento da parte dele. É... A gente tinha um carro normal, só que o... Rapaz aí, ó, tá chique. Ó, ó. Ó o tamanho desse carro. Ó o tamanho desse carro, hein? Ó, galera, dá pra eu entrar aqui dentro. Tentei dar na encola. Deixa eu ver se atualizar. E aí, serpeteiro? Eita, você tá meio que dormindo. Alguém rocando. Espetador, eu não posso pegar ainda. Aqui. Oxe! Pinhoa. Como se fosse o Itch a coisa. É o Itch a coisa. Será que tá escrito rir? Então, esse aqui seria tipo o George e o Balão. Não o George... Olha lá, do lado ali. Olha, é tipo um... Ai, meu Deus. Batei a mão aqui. Vê lá o cartaz. Eu não entrei. O que é? Evil. Alguma coisa da Evil. Evil não. Evil não. The Evil não. A Freda do mal. Acho que tá falando do filme. Olha, o Batman. O Batman. Aí, gente. É. O Batman. A casa. Ai, que susto. Ah, tem outra coisa ali, ó. Olha lá. Peraí, ele vai entrar aqui. Ah, não. Olha lá. Não sei. A qualidade tá horrível. Tá horrível os cartazes. Essa daqui é... Overdose. Overdose. Ele entrou aqui, galera. Que bacana esse, ó. Bacana. Muito legal, né? Você consegue ver todos os detalhes do jogo. Que tem... Galera, eu quero aparecer nessa tela de cinema. Então, por favor. Dá like se inscreve no canal. Vai! Uh! Ah, lembrei que eu queria fazer lá no circo. Eu queria vir aqui. Cine menu. Circo. É um negócio que é tipo... É mistério, assim. Ai, que cheio. Ai, que cheio que esse carro... Olha o carro, né? Eu queria vir aqui, ó. Aqui em cima do circo. O que acontece se eu fazer isso daqui? Você vai passar direto? Não. Ah, você quer tirar o noclip agora. Ele não... Não. Ele tipo... Fala... Ah, você não tá com cabelo aí, migão? Exatamente. Só vale com cabelo. Aí, migão. Vale só com cabelo. Vai tentar roubar. Ah. Não dá pra fazer nada. Uia! Bom, galera. Eu acho que é isso, né? Que a gente teve pra mostrar hoje. Ah, tem mais uma coisa. Dá pra fazer mais... A gente pode... Oi! Vamos deixar pro próximo vídeo. Beleza. A gente deixa pro próximo vídeo. Deixa pra uma segunda parte. A gente faz segunda parte aqui. Parte 2, galera! A gente pode fazer coisas muito insanas ainda nesse Outwit aí. Pai! É, você colocou ele de Star Wars aí. Ó! Ó, não. Star Wars. Ó! Ah, menino, não tá aqui. Pois é. Pois é, galera. Então a gente volta, nego. A gente volta. Parte 2. Parte 2. A gente vai explorar muito mais menus que tem aqui no Outwit. Tem muita coisa pra mostrar no vídeo só. Ah, galera. Então, tchau. Fui!